Enfia a mão dentro da guerra dele aí porra Não, mas tem que enfiar dentro da boca, pode Dá um jeito que não dá não é? Ei, oi, oi, oi Pai mal, pai mal, gado Pai mal Ele é apenas um bebê, um bebê. Eu disse, não se pegue com a mão do que você, cara. Eu disse, eu disse. F***! 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 Está doido! Porque lá é maior né... Oim já é! É só plantar as cerca aqui na pérsida ó. Ei Desbaia do Cacau. Ai AÍ AÍ! Ajuda ali o pé, chão, gol. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Vira a hélice, que é o fã e não tá na cara. Olha só o tamanho da minha filha! Mano, só te digo uma coisa, corre, corre, corre! Que bonito negócio, cara! Calma aí, cara! Calma aí, cara! Calma aí, cara!